Fala galera, professor Diogo Assunção, passando aqui para te dar uma dica muito interessante sobre a Revolução de 1930. Vou construir quatro pilares rápidos que você sempre vai associar a Paraíba, a Pernambuco, a Brasil, seja o que for. Beleza? Olha só, Revolução de 30 é uma quebra da unidade oligárquica, chamada de café com leite. Beleza? Essa Revolução de 30 vai colocar no poder, olha só, Getúlio Vargas. Será o início da Era Vargas. E você vai lembrar que Getúlio Vargas vai chegar ao poder após um dos gatilhos, a chamada morte de João Pessoa. A morte de João Pessoa por João Dantas. Tranquilo? A morte de João Pessoa, ela será o gatilho central que vai criar uma dramaturgia para o início da Era Vargas e a transformação do Brasil em uma industrialização. Então nós podemos dizer que aqui será o início da Revolução Industrial do Brasil. é uma forma de você juntar os contextos políticos, sociais e econômicos com as catástrofes, golpes e manobras políticas existentes no Brasil durante esse período. Beleza? Valeu, gente. Fica a dica pra você. Fica a dica pra você.